Olá, boa tarde alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje é observação de formas geométricas espaciais. Estaremos fazendo as atividades do material Aprender Sempre, volume 1, a sequência de atividades 1. Então, se você já pegou esse material, separe aí. Se você não pegou, não tem problema. Separe algumas folhas para você fazer as anotações e as atividades, lápis, borracha, caneta. E não se esqueça, entre aí no chat da sua turma, seu professor deve estar te esperando. E sejam bem-vindos professores e pais que também assistem a nossas aulas. Bom, vamos então começar, pessoal? Vamos? Muito bem. Vamos então aos objetivos da nossa aula, certo? Reconhecer prismos, prismas e pirâmides e diferenciá-los por meio de seus atributos. Reconhecer faces, vértices e arestas em prismas e pirâmides. Analisar diferentes planificações de pirâmide, prisma, cone e cilindro. Muito bem. Então, pessoal, nós vamos começar pensando em sólidos geométricos. Mas o que são sólidos são figuras? São figuras tridimensionais, portanto, elas têm largura, comprimento e altura. Então, observe várias dessas figuras nesse slide. Então, nós temos essa figura azul, nós podemos ver que ela ela tem largura, comprimento e altura. Então, aqui nós temos diversos sólidos geométricos. Perfeito até aqui? Muito bem. Mas, se eu tenho tantas figuras diferentes, eu preciso aprender como classificá-las, correto? Então, vamos começar? Vamos primeiro entender o que são poliedros. Os sólidos geométricos, eles podem ser classificados como poliedros. Isto é, eles têm faces planas. A palavra poliedro vem do latim. poliedro. Poli significa muitos e edro significa face. Então, um poliedro é um sólido geométrico que tem muitas faces. Se a gente observar estes exemplos, nós estamos vendo este poliedro, ele vai ter uma, duas, três, quatro, cinco faces. Este aqui, ele vai ter cinco e este daqui, oito. Você vai falar, mas como que você está vendo isso? Além disso, observe este último aqui, ele vai ter seis. Ah, mas eu vou te ensinar como que você vê isso. Isso mesmo. Então, não se esqueça, poliedro é um sólido que tem um sólido geométrico que tem muitas faces. Muito bem. Mas, vamos restringir um pouquinho mais? Vamos pensar agora nos prismas. Quando nós falamos de prismas, nós estamos falando num poliedro que tem duas bases iguais, a inferior e a superior. E as suas faces laterais são retângulos. Os prismas recebem o nome conforme o formato das suas bases. Por exemplo, esta figura, a base dela é um triângulo. Então, o seu nome é prisma de base triangular. Esta outra figura, eu estou observando aqui que eu tenho um retângulo. Então, prisma de base retangular. Nesta última, eu estou observando aqui que eu tenho um hexágono. Então, prisma de base hexagonal. Então, não se esqueça, o prisma é um poliedro, mas ele tem uma característica importante. Ele tem duas bases, uma inferior e uma superior. Observe, todos eles são apoiados numa base de baixo e essa mesma base se repete na parte superior. Então, duas bases iguais, uma inferior e uma superior. E observe que todas as faces laterais são retângulos, como este aqui, por exemplo. Como este, essa face lateral tem formato de retângulo. Esta daqui também. Certo, pessoal? Tudo tranquilo, então, nos prismas? Muito bem. Então, vamos agora ver uma planificação. Planificar quer dizer colocar este sólido geométrico no plano. É como se eu pegasse uma tesoura, cortasse ele, desenrolasse, e então, eu vou ter ele planificado. Observe que este aqui é um prisma de base hexagonal. Então, a base de cima e a base de baixo vão ser hexágonos, idênticos, e as faces laterais, retângulos. Então, nós temos este primeiro e este aqui maiores, porque é do lado maior do hexágono, e esses dois, mais esses dois, que é dessa partezinha menor. Então, nós temos o total de faces. Vamos contar? Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, o nosso prisma de base hexagonal tem oito faces. Tudo tranquilo? Fácil? Então, de novo. Como é mesmo que eu faço para dar o nome para estes prismas? Nós vamos olhar para a base. Então, se a base tem três lados, eu tenho um triângulo, prisma de base triangular. Se eu olho para a base e ela é um quadrado, então, eu tenho um prisma de base quadrangular. Se eu olho e é um retângulo, então, eu tenho um prisma de base retangular. E assim por diante. Tranquilo? Muito bem. Vamos, então, fazer uma atividade? Agora, essa atividade três, parte um, está lá na página cinquenta e nove do seu material. Mas, se você não tiver, tudo bem. A atividade diz o seguinte. A seguir, estão algumas planificações de formas geométricas espaciais. Observe com atenção cada uma delas e informe a qual figura espacial se refere. Eu quero saber o nome dessas duas figuras espaciais. Só que aqui, só tem elas planificadas. Muito bem. Escreve lá no chat e manda para o seu professor. E você, professor, repasse a resposta dos seus alunos. Nós queremos saber como eles estão nas atividades, certo? Muito bem. Essa atividade, vocês terão dois minutinhos para responder. E eu aguardo a resposta de vocês. Então, até daqui dois minutos. Tchau. 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 de um cubo. Lembra do cubo? Aquele dadinho? Todas as faces dele são quadradas. Então, esta planificação, além de se chamar prisma de base quadrada ou quadrangular, ela também vai se chamar cubo. Certo, pessoal? Ficou fácil? Agora tá mais fácil, né? Então, dada a planificação ou a figura em 3D, você consegue saber o nome dela olhando as bases. Não se esqueça disso, certo? Muito bem. Então, vamos agora ver um outro pedacinho dos poliedros. Vamos ver as pirâmides. O que é uma pirâmide? Você deve estar falando assim, nossa, será que eu posso lembrar da pirâmide do Egito? Sim, pode, pode sim. A pirâmide, ela tem uma base e as arestas se encontram em um único ponto, que é chamado de vértice. As faces laterais, no caso das pirâmides, são triângulos. Então, observe, por exemplo, este primeiro desenho. Nós temos uma base, que é um triângulo. Então, nós temos uma pirâmide de base triangular e as faces laterais são triângulos, encontrando aqui em cima no vértice. Observe essa segunda figura. Nós temos uma base, que aqui pode ser um retângulo. Então, eu tenho uma pirâmide de base retangular, tenho o vértice aqui em cima e as faces laterais são triângulos. Então, não se esqueça, quando falamos em pirâmides, estamos falando em sólidos triângulos geométricos com uma base, um vértice e as faces laterais são triângulos. O nome da pirâmide é do mesmo jeito como a gente faz o nome, lá do prisma. A gente olha o formato da base, então ela vai ser uma pirâmide de base triangular, se for triângulo, retangular, se for retângulo, hexagonal, se for um hexágono e assim por diante. Tranquilo? Bom, vamos ver uma planificação? Então, aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada ou retangular, nesse caso aqui, né? Então, retangular. Então, nós temos aqui a base retangular e as faces laterais triangulares. Bom, o vértice, nós temos este pontinho aqui em cima. Na planificação, o nosso vértice, ele vai estar separado nas pontinhas. Então, eu tenho em cada uma das pontinhas das faces triangulares, quando elas se unirem, eu vou obter o vértice. Então, de novo, pirâmide, eu tenho uma base e o seu nome depende dessa base. Ela tem um vértice e as faces laterais são triângulos. Tá fácil? Vamos ver? Porque agora, você tem uma atividade. Atividade 3, parte 2. Continua lá na página 59. Agora, eu tenho duas outras planificações de pirâmides. Eu quero saber o nome de cada uma delas. Como chama essa pirâmide da esquerda? E essa aí da direita? Então, mande lá no chat para os seus professores, tá? E nós voltamos daqui dois minutinhos. Vamos lá, capricha! Tchau! 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 para agradecer muito a participação de todos os nossos alunos. Vocês são muito importantes, pessoal. Não faltem as nossas aulas, hein? Muito bem. A grande maioria respondeu que a figura da esquerda é uma pirâmide de base quadrada e a da direita é uma pirâmide de base triangular. Muito bem. Então, parabéns para a aluna Yolanda, que é aluna da professora Mônica, para o Gabriel, aluna do professor Rafael e para todos os outros que estão participando aí, mesmo sem mandar a resposta no chat. Muito bem. Vamos, então, ver a resposta? Vamos analisar essas planificações? Então, nesta primeira aqui, nós temos esta base, que é um quadrado. Então, pirâmide de base quadrangular ou base quadrada. Na segunda figura, nem parece que é uma planificação de pirâmide, mas é. Essa pirâmide, observe que ela tem todos os triângulos idênticos. Então, ela recebe um nome especial. Ela recebe o nome de tetraedro. Tetra quatro edro faces. E ela só recebe esse nome porque todos os triângulos pelos quais ela é formada são idênticos e são equiláteros. Isto é, tem os três lados de mesmo tamanho. Tranquilo até aqui? Tudo joinha? Então, vamos lá. Vamos continuar mais um pouco. Agora, vamos falar dos corpos redondos. Os sólidos geométricos, eles também podem ser classificados como corpos redondos. Isto é, quando eles tiverem superfícies arredondadas. E nós temos aqui dois casos. Cilindro e cone. Muito bem. Vamos primeiro ver o cilindro. O cilindro tem duas bases circulares iguais, que é a de cima e a de baixo. E a face lateral é um retângulo. Observe na planificação que esta parte é a face lateral deste cilindro. Imagina que você pegou uma tesoura, pegou o cilindro e cortou. Quando desenrolar, vai virar um retângulo na face lateral. Tranquilo até aqui? E vamos ver o cone. O cone tem apenas uma base. Então, ele vai ter uma base circular, vai ter um vértice, e a sua face lateral vai ser um arco de circunferência. Observe a planificação. Então, nós temos o vértice, que está aqui. A base circular, que é essa. E a face lateral, está vendo que aqui, ela é um pedaço de uma circunferência? Chama arco de circunferência. Então, a diferença entre o cilindro e o cone é que o cilindro tem duas bases circulares. E o cone só tem uma. O cone também tem um vértice, e o cilindro não. Certo? Ficou fácil? Vamos ver? Aqui nós temos, então, a parte 3 da atividade 3, da página 59. Então, eu quero que você observe essas duas figuras, e fale para mim, o nome dessa figura da esquerda, e o nome dessa figura da direita. Manda lá no chat. Eu estou esperando a sua resposta, hein? Voltamos em dois minutinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Voltamos da atividade. Foi fácil ou foi difícil? Eu acho que foi fácil, porque eu só li as respostas cilindro e cone lá no chat, pessoal. Parabéns! Então, quero agradecer a participação dos alunos Kaique e João, da professora Adriana, o aluno Alan, do professor Paulo, a aluna Maria Eduarda, do professor Gabriel, o aluno Guilherme, do professor Haroldo, a Isa, o Wesley e o Nicolas, da professora Ana Paula e para todos os outros que eu não consegui anotar o nome. Muito bem! Vamos então para a resolução dessa atividade? Vamos conferir? Então, na primeira figura nós temos duas bases circulares. Se são duas bases, nós temos cilindro. Na segunda figura eu tenho uma única base circular e dá para perceber que aqui em cima eu vou ter um vértice. Então, eu tenho um cone. Olha a resposta aqui para vocês. Joia! Muito bem! Então, pessoal, vamos agora fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu hoje? Então, eu tenho um sólido geométrico, correto? Você se lembra qual é a característica e como que se chama esse sólido geométrico? Lembra? Duas bases paralelas e faces laterais retangulares? Isso! Ele é um prisma de base triangular. Muito bem! Vamos para a próxima figurinha. Essa daqui. Observe as faces retangulares, duas bases idênticas paralelas. Então, ele é um prisma de base hexagonal. Muito bem! Vamos lá! Outra figurinha. É um prisma? Sim! Tem duas bases paralelas. A face lateral retângulo. Olha a base! Que formato que ela tem? Cinco lados? Então, prisma de base heptagonal. Opa! Pentagonal! Vamos lá! Agora, eu tenho essa figura aqui. Essa figura é um prisma? Não! Ela é uma pirâmide. Só tem uma única base e tem um vértice. A base é quadrada. Então, pirâmide de base quadrada. Muito bem! Outra figurinha. Essa daqui. Então, nós temos as faces laterais. São triângulos. Temos um vértice. E o formato da base, cinco lados. Então, pirâmide de base pentagonal. Ótimo! E aqui, nós temos um cilindro. Lembra? Duas bases circulares. E aqui, nós temos um cone. Uma base circular. Você gostou das minhas figurinhas? Lá no seu caderno do aluno, tem no anexo. Monte as suas também. Tá bom? Bom, temos aí um QR Code para você avaliar a nossa aula. Então, entra no QR Code ou no link e avalia a nossa aula. E eu encontro vocês, com certeza, na próxima aula de matemática. Até breve, pessoal! Tchau, tchau!